Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava a terra Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço Eu não esqueço Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço Amém.